Bom dia, nós temos a 12ª live, nós vamos falar sobre a importância do humor no ambiente de trabalho. O Pedro estava usando aqui pela manhã, também estava em outra live e estava trazendo. E para mim, nós buscamos você e nos tivemos. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, vamos ver esse show. O Celso consegue entrar aqui de novo, ele caiu aqui para a gente, né? Vamos esperar ver se ele consegue conectar para a gente falar desse tema, que é um tema superinteressante e polêmico, né? De a gente falar sobre o humor no ambiente de trabalho. Será que o humor é permitido no ambiente de trabalho? Quais são os benefícios do humor em relação à produtividade, em relação ao trabalho? Peração, o pessoal está falando aqui, o Pedro está falando aqui, ele já começou fazendo graça, caindo da live. Pois é. E o pior que a piada que a gente está fazendo é o próprio Instagram, porque eu não estou conseguindo te enxergar. Meu Deus, eu tive uma outra live com uma outra convidada também, a Márcia, que ela, no final, quando a gente terminou, eu fiz como ligar, né? Para os meus convidados. E daí ela me disse, Tati, eu fiz a live inteira sempre vez. Eu falei, eu não acredito nisso. Pois é. E o pior é que eu não te ouço bem também. Aí fica muito ruim. Nossa Senhora. Eu não sei se o programa é aqui em Salto, né? Também, que eu estou no interior. Eu não sei se é aqui, porque o Wi-Fi está completo. Não sei mesmo o que pode estar acontecendo. Eu coloquei até no 4G agora para poder entrar novamente, para ver se não cai. Mas vamos ver. Poxa, eu também. É importante ver. Poxa, amiga. Com certeza. Olha. Ó, o Amendoim Alegria, meu grande amigo, grande parceiro, grande palhaço, também está falando que o meu som está bom. Agora eu não sei se é piada ou não. Para mim, não é. Eu te escuto bem também. Um abração, Amendoim. Então, vamos embora. Vamos tentar fazer essa live funcionar, mesmo sem eu te ver. Olha, vai ser no escuro, hein? Oh, meu Deus do céu. Vamos ver o que vai dar isso, hein? Mas o pessoal aí consegue me ver e ver você também, será? Olha lá. O Pedro está dizendo assim, veja os dois. E com bom som. Olha aí. Então, realmente, o negócio deve ser meu celular. Ô, Samsung, me ajuda aí. Patrocíniozinho. Ei, o que você acha? Uma parceria? A Flávia. Obrigada, Flávia, por estar aqui com a gente. Ela está dizendo assim, olha. É um teste para a gente manter o bom humor e dar risada. Com certeza, Flávia, com certeza. Bom, vamos lá. Pois é. Vou contar. Para quem não me conhece, então, ainda, eu sou Tati Neber. Sou especialista em desenvolvimento humano, ainda tenho que acionar há 24 anos. E desenvolvedora também, facilitadora de ambientes e segurança psicológica. Eu atuo em empresa, então, com indivíduos e grupos de equipe, sendo que com indivíduos eu trabalho com corte de carreira e executivo, com grupos, com corte de grupo e com equipe no desenvolvimento de ambientes seguros psicologicamente. Ano passado, eu me deparei com a atualização da lista do Ministério do Trabalho em relação às doenças do trabalho. E nessa lista, foram acrescentadas 165 novas doenças, como sendo doenças, provindas do trabalho. E quando eu me deparei com isso, eu fui bebendo suco, né? Fiquei focada. Porque isso significa que as pessoas estão adorcendo no ambiente de trabalho, isso não é natural. Então, trabalhando com o desenvolvimento humano organizacional, fica para dizer, é preciso fazer alguma coisa, né? Não está correto esse ambiente de trabalho que esteja dessa forma, isso não é natural. Então, dessa forma, o que eu pensei que eu poderia fazer? Trazer consciência, trazer conhecimento, trazer experiência, não só minha, mas também de convidados, de amigos, que podem também contribuir para essa construção de um ambiente de trabalho mais saudável e mais produtivo. Porque o ambiente de trabalho produtivo, ele é um ambiente saudável, mentalmente. e aí a gente fala de humor, né? Não tem como não falar de humor, né? E aí a gente traz aqui, então, hoje, Celso Zuner, um ferido, um ferido, muito obrigada por vocês estarem aqui. Celso, conta um pouco para a gente, porque muitas vezes as pessoas vêm, o comediante, como aquele cara que só faz o sandáculo, né? Conta um pouco para a gente tudo o que você faz. Bom, vamos lá. Vou até tentar colocar um fone aqui para ver se melhora para mim também aqui. Deixa eu ver. Tá bom. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, eu te esqueci. É, não melhorou muito, não. Então, eu acho que o negócio é meu celular mesmo. Bom, gente, muito boa noite. Quero agradecer primeiro o convite mais uma vez, Tati. É um prazer falar sobre isso, que acho que é um assunto bem importante mesmo. Que tem que chegar dentro dos lares das pessoas, nas empresas das pessoas. É uma coisa bem importante que, às vezes, salva muitas situações complicadas. E falar um pouquinho de mim, né? Sou ator comediante. Sou ator há mais de 25 anos. Comediante veio um pouquinho depois, que é o sobrenome. Veio quando eu tinha... Veio há 19 anos atrás, né? Ainda não era aí stand-up, aquele jeito. Era um show de humor, assim. A gente misturava tudo antigamente. E aconteceu o humor na minha vida de uma forma bem inusitada. Porque, assim, eu fazia a faculdade de administração. Estava no terceiro ano de administração. E um professor chegou pra mim e falou assim... Celso, o que você tá fazendo aqui? Como eu sei o que eu tô fazendo aqui, professor? Eu quero estudar. Quero ser alguém na vida. Quero me formar. Ele... Tá, mas, cara, você tem uns talentos que eu acho que você deveria utilizar isso. Deus te deu alguns talentos aí. Sabe, você devia ir pra TV, pro rádio, fazer alguma coisa nesse sentido. Mas eu falei... Como assim? Porque na minha família eu nunca tive ninguém de referência na parte artística. Não conhecia ninguém, assim. O que eu vi era a TV. E desde moleque eu já imitava algumas coisas, né? Fazendo as vozes, coisas assim. Mas por brincadeira. Nunca pensei que isso se tornaria alguma coisa na minha vida. E eu falei assim... Professor, eu tô no terceiro ano. Eu vou terminar a faculdade? Porque, de repente, eu sou preso aí. Pelo menos uma cela especial teria pra mim, né? Alguém que já se formou, né? E vou terminar aqui e depois eu vou atrás disso. Não sei. Não tinha conhecimento nenhum disso. Eu trabalhava até numa empresa aérea. Trabalhava na Variglog. Uma empresa que eu trabalhei por 16 anos a minha vida. Com logística, que era parte de cargas, né? E aí foi o que eu fiz. Terminei o curso. Concluí a administração. Sou bacharel em administração. Coisa que me ajudou muito. Hoje também. Depois eu vou procurar um curso livre de teatro. Porque eu não sabia pra onde direcionar. Mesmo imitando. Mesmo ser engraçado. Coisa assim. Eu não sabia pra onde ir. E acabei indo pro curso de teatro. Curso livre de teatro. Aquele que você entra na sala. Não sabe o que você tá fazendo lá, sabe? Tá todo mundo falando assim. Fuxi pá. Fazendo assim, ó. Não sei o que. Andando no espaço. E você fala, caramba. Mas o que é isso? Isso é um curso mesmo? Cara, aí depois isso faz total sentido. E eu fiz o alfa. Que era o curso totalmente livre. Depois vinha o beta. Vinha o gama. Aí sim, isso aí ia pro profissionalizante. Aí eu fiz o alfa e o beta. No beta eu peguei uma professora. Que ela olhou pra mim e falou assim. Celso, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, ah, não. Já me falaram isso na administração? Vamos falar isso aqui também? Como assim? Não. Eu acho que eu não presto pra nada. Sabe aquele negócio? Eu falo, meu, não é possível. Ninguém me quer. Mas aí aconteceu o inverso. Ela chegou assim pra mim. Cara, você já é artista. Isso tá na sua veia. Você não era pra estar aqui. Eu vou te colocar no profissional. Aí me colocou no profissional. Aí fiz um ano de profissional. No segundo ano a turma parou. E eu trabalhava por escala na Varig. Então fazendo tudo em paralelo. Eu não consegui concluir o curso. O que aconteceu? Saí de lá e fui pra PUC. Aí o bicho pegou muito forte. Que aí era curso mais forte mesmo. Assim, pra mim. Não que era ruim o curso. Não é isso. Mas era um outro nível de curso com os professores e tal. De grupos de teatro, de TV. Foi uma coisa muito louca. E ali eu aprofundei mesmo no teatro. E um professor chamado Hélio Cícero, que é um baita ator. O cara já fez novela, fez filme e tudo. O cara é sensacional. Ele chegou pra mim e falou. Cara, eu olho pra você. E eu vejo alguma coisa que eu vi nos Estados Unidos. Que era o stand-up. E a gente fez um show de variedades, assim, como exercício. E foi muito legal. E foi aonde começou a dar aquele primeiro passo. Porém, eu com várias peças em cartaz. Fiquei com cinco peças em cartaz. Praticamente, assim, de uma vez. Tava de domingo a domingo no teatro. Foi uma coisa muito louca mesmo. Mas aprendi tudo. Aprendi produção, aprendi técnica, aprendi tudo. Tudo. E atuava em três no palco. Três eu tava no palco. Duas eu tava na técnica. Aí eu saí de lá uma vez e fui andar ali pro Pinheiros. E tinha uma casa lá que tinha um show de comédia. Eu olhei, mas falei. O que é isso aqui? Não, o cara tá fazendo um show de humor. Mas show de humor sozinho. Não tem jogo teatral, nada. Não, é ele sozinho. Falei, que maravilha, hein? Interessante isso. Foi aí que eu deixei um cartão comigo. Pra um comediante que hoje é um dos melhores também do Brasil. Que é o Bruno Mota. E o Bruno Mota, eu acho que o dia tava sem convidado. Alguém furou com ele alguma coisa. Ele me ligou. Porque eu não tinha histórico nenhum de comediante. E acabei indo lá e fazendo uma das imitações que me deixaram muito mais conhecido depois. Que foi a do Pato Donald. Então eu fiz um número com o Pato Donald lá. E aí foi onde tudo começou na comédia pra mim. Quando eu vi, eu tava fazendo o show do Tom na Record. Cheguei até a final do programa, né? No concurso de piada. Depois gravei o show do Tom por um ano e pouco. Aí a hora que eu vi, eu tava fazendo o show com Robson Nunes, com Luiz França. Que eles tinham a casa Beverly Hills. Que hoje é o Beverly Comedy. E aí tudo foi acontecendo. Tudo foi acontecendo. Tanto televisivo, quanto de show. Tanto que eu tava tentando conciliar com o emprego. Porque nessa fase eu já tava trabalhando com o executivo de vendas da Variglog, né? Foi aí que o professor, meu chefe, chegou e falou pra mim, Juninho. Queria me chamar de Juninho, né? Cara, aqui a gente é um número. A gente não sabe o futuro dessa empresa, velho. Vai lá, grava, faz show, tudo. Ele falou isso pra mim. E, poxa, parecia que tava vendo o futuro. Depois a Varig acabou falindo. Acabou dando todo aquele problema. E continuei na área artística. Então, todo o começo foi por aí. Foi aonde eu entrei na área artística. Principalmente na parte do humor. Porque a partir desse momento, eu trabalhei muito mais com humor do que com teatro. Nossa, que incrível. Que história linda. É a importância da gente ter, né? Não só pessoas que nos inspiram, mas que nos apoiam também. Muito. Então, eu tive muito apoio. Eu tive um chefe maravilhoso. Imagina um chefe deixar você fazer isso? Chefe, eu tenho uma gravação. Vai cair no meio do expediente. O cara, vai. Vai. Porque você não sabe o que vai ser. Então, assim. E eu trabalhava num ambiente na Varig, até passando por essa parte de humor, que todo mundo era bem-humorado ali. Era uma empresa muito legal. A gente se divertia com os erros, né? Lógico que tinha uns momentos de apreensão que não dá pra dar risada. E também dar risada dentro de um mundo corporativo. Eu te acho meio... Né? Não. Esse cara... Não, não. Não é possível. Ele desdenha do trabalho dele. Como assim? Então, tem que ter muito cuidado até essa parte do humor. Mas a gente era muito feliz ali. Né? Não porque ganhava muito bem. Não. Não era isso porque não ganhava. Mas sim no sentido de... De parceria. De criar um vínculo com todo mundo. Tá todo mundo trabalhando de uma forma leve. De uma forma divertida. Então, isso parecia que ajudava muito mais o nosso trabalho ali. Olha que incrível, né? O que você falou. Então, há pessoas que provam já. Tá me ouvindo? Tô ouvindo muito mal, mas tô. Vocês me escutam, pessoal? Tá claro a minha fala? Se alguém consegue aí me dar uma dica, se vocês estão me ouvindo, por favor. Você trouxe algo super importante. Vamos ver. Sim. Obrigada, Flávia. Você trouxe um monte, né? Na verdade, de falas que são extremamente importantes. Você falou sobre aprender com os erros. É muito tão... Pra mim caiu também, Flávia? Pra mim também caiu e parece que tá voltando agora. Poxa vida. Pois é, caiu a ligação. Caramba, deixa eu olhar meu sinal. Meu sinal tá inteiro. Eu falei, meu Deus. Acho que é alguma coisa aqui em salto, viu? Não é possível. Não é possível. Eu não acabei de cabra. Porque a minha conexão aqui também, ela tá ok. Também fiz essa validação. Aham. Pode estar aqui, né? Pode estar aqui comigo. É, eu acho que é o horário. Muita gente fazendo live ao mesmo tempo, deve dar pau. É. Por causa da sua presença, viu? Pois. Estão de brincadeira. Estão tirando, tentando tirar o meu humor. E não vão conseguir. Não vão conseguir. Nós vamos fazer o salário. Se quiser, eu vou fazer outro que você copar também. Claro. A gente pode marcar, sim. Não tem problema. Nós vamos conseguir. Eu estava dizendo que você falou de algumas coisas super importantes, né? Você comentou sobre o fato de que vocês aprendiam com os erros e riam dele, né? E aí eu venho falando sobre a segurança psicológica e parte dela, né? Esse tratamento em relação aos erros. E fazer com que esses erros se tornem, de fato, aprendizado. Então, você falou aqui já algo fundamental para quando a gente fala de um ambiente, né? Que tenha segurança psicológica instaurada, cultivada. E aí você comentou outra coisa, que foi quando a equipe era próxima. Então, a pesquisa sobre o humor no ambiente do trabalho, que prova que o humor no ambiente do trabalho, ele engaja as equipe. Ele mantém o time engajado. E com isso, gera produtividade. Aumenta a produtividade. Então, é muito legal o que você trouxe. Porque, assim, super dentro do que a gente vem trabalhando, sabe? E trazendo essa consciência das pessoas. Foi top. Então, se você já teve alguma situação aí de saia justa, E o humor, ele tirou dessa saia justa e transformou, né? Essa situação, esse cenário. E poderia dar ruim, né? Em algo que foi positivo? Olha, já aconteceu várias situações. Mas a gente sabe, assim, porque... Uma coisa até, falando referente a esse humor no trabalho, coisa assim. Para muita gente, tem que tomar um baita de um cuidado. Porque, assim, né? Também o excesso das risadas, os excessos do humor, Às vezes, não é legal. Você acaba desconcentrando pessoas. Porque nem todos são... Seguem meio que essa linha. Tem gente que gosta de ficar ali reservado. E a gente tem que respeitar. Muito brusca, muito dura. A ponto de até ter discussão de um com o outro. Coisa assim. Porque eu falo... Até falei contigo outro dia. Que o humor é aquela coisa que nos ajuda a resolver os problemas. Por quê? Você, estando de bom humor, Você pode ver que você vai ver vários ângulos do mesmo problema. Você não vai só no foco dele e tapar aqui e falar, Não, é assim e acabou. Não. Você começa a enxergar de outras formas. E você enxergando o problema de outras formas, Você consegue chegar mais fácil a uma solução desse problema. Já teve situações bem complicadas para resolver, coisa assim? Teve. Teve situações até com show mesmo. Show de humor. Imagina um show de humor e você cheio de problema. A gente chegou num teatro. Eu cheguei para o cara do teatro e falei, Cara, onde que é a luz geral? A luz geral é aquela que fica de frente, Que te clareia o pessoal que o público vê. Aí ele acendeu a luz do teatro, Que é a luz de serviço. Eu falei, não, cara. É uma luz que foca a gente, Que mostra a gente para o público. Ah, não tem. Olha, a hora que eu vi a situação técnica do lugar, A vontade era sentar e chorar. Mas aí, vamos respirar e tomar uma ação. E foi aí que, olha, foi coisa de Deus. Porque eu comecei a andar no teatro, E procura numa sala e procura na outra. Achei um refletor. Achei quase que uma treliça para colocar o refletor. A gente conseguiu colocar a som E o show rolou sensacional. Então, assim, mas se eu perco a calma naquele momento, O que que era capaz de fazer? A cancelar o espetáculo. O público que comprou o ingresso não ia assistir. A gente não ia receber. Ia dar um bafafá na cidade daquele jeito. E tudo se resolveu através da respiração, Através de estar bem humorado. Meu, a gente vai fazer um show de humor. Então, a gente não pode deixar esse problema Entrar na nossa cabeça de uma forma Que tire a gente do eixo. Que se não, o negócio vai por água abaixo. Já teve situações na empresa também que aconteceu? Já, já teve situação na empresa De pegar um trânsito, por exemplo, Numa reunião muito importante com um cliente. Né? E lógico que trânsito é uma coisa também Que mexe muito com os nossos nervos, né? Principalmente quando você tem um horário para chegar. E quem mora em São Paulo, Eu morava em São Paulo, Estou morando no interior agora, Mas quem mora em São Paulo entende muito disso. Que você sai 30 minutos antes Para chegar duas horas atrasado. Mas, acontece, né? Acontece de chegar atrasado. E aí, o que acontece? Geralmente, você vai chegar na reunião, Eles já estarão bravos também Porque eles queriam que acontecesse na reunião, Porque o cliente também tem seus trabalhos, Suas obrigações, né? Sua correria. E você ainda vai chegar de mau humor Por causa do trânsito. Você imagina o que vai acontecer nessa reunião Se ela acontecer? A pior coisa possível. Ninguém vai ter atenção em ninguém. Vai passar meia hora se desculpando, Falando do trânsito. Mas o que passou, passou. Né? E várias situações, Eu chegava atrasado por causa do trânsito, Coisa assim, De ter um acidente, De ter alguma coisa. Quando chegava o cara Com aquela cara maravilhosa E chegava assim, Olha, E começava a fazer meio que Tentar melhorar o ambiente Através do humor, né? Algumas vezes não funcionou. Sim, também, né? Porque, putz, Trabalhar com logística É uma coisa de louco mesmo. Assim, uma coisa de Que você tem prazo, Tem horário, Tem pra tudo. Então, um atraso Pode complicar muito a sua vida. Mas, na maioria das vezes, Eles entendiam de boa, A gente conversava, Mas não ficava focando No problema que aconteceu. Ah, o atraso, não. Vamos direto ao assunto, Já que perdemos tempo, Vamos resolver. E já ia pensando isso Até dentro do carro. Como que eu ia agir, né? Perante os clientes, Perante os colaboradores. Que isso me ajudava muito A chegar lá já Que meio que com uma solução. Porque já tinha, lógico, Um briefing, né? Já tinha mais ou menos O que ia ser a reunião. Então, não deixava Esse problema vir Mais importante Do que o que a gente Tinha que conversar. O foco era na solução, Não no problema. Exatamente. Encontrar a solução. Vamos falar de humor. Porque eu acho que é um assunto Muito importante Até pra dentro das famílias. Esses dias eu tava assistindo Big Brother. Sim, assisto Big Brother. Né? Mas eu parei de assistir Depois de um determinado tempo Que teve uma briga homérica Uma discussão, coisa assim. Por quê? Porque eu sinto que isso entra Na casa das pessoas. E parece que As pessoas acabam Meio que Pegando aquilo de exemplo. Sabe? Ah, sei lá. Eu posso também aqui. Começa uma gritaria. Começa a briga. Aí eu comecei a falar Não, vou parar de assistir isso aqui. Antes que transforme uma coisa. Meus filhos vendo também. Coisa assim. É bem complicado, né? Então o humor tem que estar Todo momento contigo. Tem que estar com a respiração. Eu, é lógico. Como ser humano Também perco as estribeiras. Também fico nervoso. Eu tenho um signo Da justiça. Então quando Tem justiça envolvida O negócio Me põe de ponta cabeça. Né? Mas a gente tem que Tem que respirar. Tem que pensar Que tudo aquilo Tá acontecendo Pro nosso aprendizado. Né? E o palco É uma coisa que me ajuda Demais também. Né? Às vezes eu tô muito chateado Eu tô muito triste Com alguma situação Alguma coisa que aconteceu E vou fazer um show Parece que os problemas somem Até problema físico De somem Né? Com você no palco Depois você acaba Ficando pior Quando o negócio é físico, tá? Mas durante Você acaba esquecendo Acaba esquecendo os problemas E eu Até minha esposa fala Às vezes você volta Outro pra casa E volto mesmo Porque eu retorno A troca de energia Com o público Pra mim é maravilhosa. Então funciona também Como uma terapia Não só como uma profissão Perfeito A gente fala Na psicologia Que é um termo Que até ficou um pouco Já conhecido também Que é o flow Né? Que é quando a gente Se conecta De tal forma Em que você não vê O tempo passar Você não tem mais dor Você sabe assim Parece que não tem mundo Lá fora Né? O momento é só aquele Você tá tão presente Naquele Naquela situação Naquela atividade Que nada mais importa Sabe? Sim Quando eu te escuto Né? Eu escuto você contando E até Como eu tenho O privilégio De estar te vendo Eu também posso Dar essa expressão Né? Especial Eu digo Que é o seu estado De flow Né? Você tá completamente Presente No que você tá fazendo Sim Não, mas é É bem isso mesmo E agora até Eu tenho uma Uma palestra minha Agora Que acabei de me formar Como palestrante Fiz um curso Online E foi muito legal Muito aprofundado Aliás, eu tô precisando Ver outras aulas ainda Que eu não consegui Concluir O curso De tanta matéria Que tem Que é muito bom mesmo E o que acontece Eu já tinha Uma palestra Meio que escrita Chamada Rindo de viver Por isso que eu ponho Às vezes os comentários Ai, vai ser rindo De viver E a gente tem que Realmente rir de viver Se a gente levar Muito a sério A gente tem Problemas sérios também Né? E a gente tem que entender Que tudo Que nada acontece Por acaso Né? Igual Ah, putz Estou passando Uma dificuldade financeira Estou com algum problema Uma coisa assim Só que você tá pagando Por aquilo que você usufruiu Né? Você se divertiu Você fez alguma coisa Que valeu Aquele valor Não é um Sei lá Um problema É É sério Lógico que é Mas de repente É o ângulo de visão Que você olha Que ameniza um pouco O seu sofrimento E te dá gás Pra ir E melhorar Essa situação Então o rindo de viver É mais ou menos isso Né? A gente trabalha Em vendas Por exemplo Em coisa assim De De Também Motivacional Coisa assim Com as pessoas Desta forma Dela vê Diferente O negócio Né? Às vezes Tem situação Que você não consegue Nem visitar um cliente Através das vendas Por causa de problemas Por N problemas Uma reunião cancelada Em cima da hora A gente com um show Cancelado em cima da hora Que a gente fica Daquele jeito Aquele estresse Forte Porque você precisa Daquilo É a sua profissão Você quer ver Você quer Fazer acontecer Você quer levar A sua alegria Porque pra gente É uma missão Isso aí Acontece isso Tem o nosso estresse? Tem Mas a gente sabe Que o cara Teve um problema também Né? É que parece Às vezes Que ninguém Tá nem aí Pro seu problema Né? Cancelou Dane-se Se o cara Tem família Dane-se Se ele tem As obrigações De ele apagar Coisa assim Então É uma coisa Bem Bem complicada Que a gente Tem que realmente Tentar filtrar isso Pensar de outra forma Pra Pra amenizar Até o nosso próprio Sofrimento Referente à situação Né? Vou falar de pesquisa De novo Porque eu amo A pesquisa Né? E você Trouxe uma outra Informação Assim Super legal Né? Que é essa questão Né? Quando O reclamado Tá com problema Enfim É Que Essas mostram Que o humor No trabalho Né? Ele está relacionado Também com otimismo Então Isso dá A possibilidade Das pessoas Né? De enxergarem Novas possibilidades De soluções E isso é extremamente Importante Né? Sem contar Que quando a gente Fica perto De pessoas Que só reclamam Não dá, né? Ou a gente Começa a reclamar Vem Então Né? Você começa A pessoa fala Que está ruim Que está doente Você começa Também a sentir Tudo aquilo Que ela está sentindo Mas você começa Que estava tão bem Lindo Mas fica super mal Ou você está fácil Mas só tem esses dois Estados Então é super interessante Que você trouxe É o engraçado O engraçado Também é que assim Que você é contagiado Muito mais fácil Né? Por coisas ruins Do que por coisas boas Já reparou nisso? É muito mais fácil A pessoa ser contagiada Com a raiva Com o nervoso De alguém Do que com o humor Do outro Que o humor Do outro Começa até Te deixar mais irritado E é muito engraçado Isso Por isso que falam Que fazer humor É uma das coisas Mais difíceis Que existe Né? Porque fazer chorar É mais fácil Do que fazer rir E isso é uma verdade É uma verdade Né? A gente se contamina Muito mais Quando a pessoa Está depressiva Está mal Está só reclamando Coisa assim Isso te pega De um jeito Mais fácil Do que A pessoa que está Bem-humorada Tentando te mostrar Um lado positivo Da coisa Vou pegar o gancho Aqui do que você Está falando Para fazer uma pergunta Você comentou Sobre ser também Para os trânsitos Né? Sobre fazer esses trabalhos Também em empresas Em organizações Você já enfrentou Alguma dificuldade Né? Para levar o humor Nas empresas? Eu já enfrentei No sentido de falar assim Ah, vamos trazer Um show de comédia aqui Poxa, né? O clima aqui está pesado Teve demissão Tem meta para bater Coisa assim Aí vai trazer um comediante Aí eles vão falar assim Pô, o cara está ganhando Para fazer palhaçada Para a gente aqui E talvez não entendam Que é o momento De eles respirarem De dar uma relaxada De... Porque a gente vai falar Coisas tal Às vezes contratam a gente Para fazer o show O show como ele é Sem mexer coisas de empresa Sem falar nada Né? Referente ao trabalho Mas tem outras vezes Que fala para fazer Referente ao trabalho E é aí que entra O trabalho do humor Muito importante Porque assim Teve um show Vou até dar um exemplo Aqui Que eu fui fazer Estávamos em três comediantes E a gente foi fazer Para uma empresa farmacêutica Aí Beleza Começamos o show Tal, não sei o que E eu via que o pessoal ria Mas não ria Sabe? Assim Nós falei Caramba, está difícil esse público Aí foi um Voltou Falou Cara, o que é isso? Não está dando nada certo Aí veio o outro Pô, não está dando nada certo Aí fui lá Fechei o show Alguns risos Coisa assim Mas Muito pesado o clima E a gente Se culpou Naquela Naquela hora A gente se culpou Falou assim Nossa, cara Acho que o problema Está a gente Sei lá E a gente foi conversar Com a Contratante Olha, você vai desculpar Gente Se a gente não atingiu O nosso objetivo De levantar a galera E tal Não sei o que De fazer o pessoal rir Coisa assim Aí ela falou assim Não, não é isso não É porque na reunião Que teve anterior a vocês Teve demissão Teve problema sério Teve briga Quase saíram nos tapas aqui E a gente colocou vocês Para Para erguer a galera Ou seja Aí Aí fica quase que Impossível Você levantar a galera Porque Você imagina A gente viu amigos Serem mandados embora A gente Tomou bronca Outros perderam emprego Pai de família Coisa assim E a gente entrou Para fazer palhaçada Né Então Ficou uma coisa Meio que fora de contexto Naquele dia Ela falou Não, o show de vocês Foi muito legal A gente usou telão Foi um show Muito legal Mesmo assim Na qualidade De show Porém o público Não estava propenso a isso Que é o que muitas vezes Acontece em shows de humor também As pessoas não vão Para se divertir Às vezes elas vão Com problema de casa Coisa assim E acaba voltando De uma maneira até pior Porque ela não se deixou Levar pelo humor Ela foi travada Quis ficar travada E voltou travada E não foi para se divertir Ela foi de repente Para arrumar até problema Para o comediante Coisa assim Então isso acontece Muito em show também Por outro lado Tem muita gente Que vai para o show Que faz valer o show Para a gente Mais do que o cachê Que a gente só recebe Pelo profissionalismo Porque a pessoa chega No final do show Às vezes chorando Que foi como aconteceu Eu falo Nossa, mas você está chorando O que foi? O show foi ruim? Não, não Eu queria agradecer vocês Porque eu estava em depressão Eu estava mal Eu não queria Nem ter vindo no show Não queria ter saído De casa Mas eu saí Tomei coragem Saí E estou voltando Outra pessoa para casa E eu vou começar A consumir agora comédia Vou em tudo quanto é show Porque vocês não têm ideia Do bem Que você Me fez Junto com essa galera aqui Se é elenco Ou se é solo O bem que você fez para mim Que eu vou levar Para a minha vida toda Isso aí Estou até arrepiado aqui De falar E é uma coisa que realmente Transforma Rir É o melhor remédio Muitas vezes Então É a partir desse princípio Que a gente fala Caramba E a gente não tem A mínima noção Do que a gente faz Com as pessoas De como a gente Transforma as pessoas De como a gente Até salva pessoas Tanto nas palestras Como nos shows Com os vídeos Que a gente faz Pela internet Pelas nossas redes sociais A gente não tem ideia De como isso Atinge as pessoas De que forma Isso atinge Por quê? Porque a gente foca Sabe aonde? No cara que escreveu Lá embaixo do seu vídeo Nossa que porcaria Você se disse comediante Ou o cara que saiu do show Falando Nossa que porcaria de show Cara Nossa Foi um pior que o outro Então a gente acaba Focando no lugar errado Quando a gente deveria focar Na parte Positiva Isso mesmo E não dá voz Para essas pessoas Estou ouvindo muito mal Muito mal mesmo Vocês me ouvem Como é que está aí? Não O pessoal está conseguindo ouvir Acho que o problema Deve estar por aqui Ou até no meu próprio celular Já está cansado Estou cansado Estou cansado Estou cansado Estou cansado Poxa Olha Eu vou te falar Não tem sido fácil Mas eu dou graças a Deus Por ter esses trabalhos Editando vídeo Fazendo divulgação Coisa assim Então a gente tem que manter O humor até nisso também E não é fácil Eu não sei se vocês assistiram O programa Que a Tati assistiu também Que foi o Troca de Esposa É uma rotina Que eu tenho Bem Bem fora de contexto De trabalho Porque Ajuda o cuidado da casa Ajuda não Porque eu sou marido O marido Acho que tem a obrigação também De estar com a esposa Ela sai para trabalhar A gente tem que fazer as coisas mesmo Mas às vezes A gente acaba Ficando Fala Meu Deus Para onde eu vou agora De tanta coisa que tem Mas olha só Focando até Nessa parte De humor Até nessa Que eu falei do programa Eu Ali eu mantive O humor O tempo inteiro Foi uma coisa muito louca Porque era uma coisa Muito prazerosa Para mim também fazer Então eu fiz o programa De uma forma Muito legal Curti demais Para mim Eu estava gravando Quase que uma novela Fora de casa Sem celular Que celular é uma coisa Que realmente Deixa a gente bagunçado Porque é tanta coisa Que acontece ali Boas e más Também Enfim Que acaba Contagiando a gente Só que ali Eu Eu me senti Muito eu Ali Eu quis colocar Eu poderia ser polêmico Poderia fazer alguma coisa Mas não Estava tão harmonioso Tão gostoso O clima Do jeito que foi Que eu preferi Deixar assim Que é o que Acontecia também Quando eu trabalhava Empresa Preferia deixar ela Sempre Harmonioso Putz O cara chegou Com um problema Cara Vamos vem cá Senta aqui Vamos conversar A gente mudava de assunto Depois voltava pra lá O cara acabava Resolvendo o problema dele Só de ter mudado A energia dele Então é uma coisa Muito louca É bem o que você falou mesmo É coisas de energia Ajuda a reduzir muito O estresse Porque Você também Fica Mas é aquele negócio Você ficar muito Focado no problema O negócio Tá difícil resolver Dá uma volta Dá uma respirada Toma um café Coisa assim Faça outra coisa Depois você volta ali Porque Precisa oxigenar o cérebro Você precisa ter Outro Outro ângulo De visão Referente ao mesmo problema Pra poder Chegar numa solução melhor Porque se você Focar só no problema Você não vai Focar Não vai conseguir Achar tão fácil A solução dele Pois é Débora Grande parceira Grande amiga Produtora Atriz Cantora Enfim E o humor Lá em cima Essa tem uma energia Sensacional também Aliás Pessoal que tá aí Na live Um grande abraço Pra todos vocês O meu tá Um quadradinho pequeno Aqui Não consigo ver Todo mundo Que tá nela Mas Quero agradecer Tem muita gente Aqui legal O Felipe Tava aqui também O Thiago O Felipe Olha O Thiago O Felipe Tá perguntando aqui Cadê o Pacinona Pois é O Pacinona Eu fiquei aqui Pois é Pois é Mas o Pacinona É estressado O Pacinona É muito do humor Não Ele é meio que Estressadão Coitado Exatamente A Sol Tá dizendo assim Bom humor É transformador Obrigada Sol Por que você tá aqui O Pacinona Eu amo A Débora Tá dizendo Obrigada Muito obrigada Então se a gente Falando Agora do Pacinona Então A gente tem Ambientes de trabalho Que eles são Ambientes mais Pesados Mais Pacinona Mesmo Aquele ambiente Mais Desperdificado Mais Como que você Indica Ou sugerir Que sugestões Que você poderia dar Para os líderes Para os profissionais Do culto humano Para desmistificar A construção do humor No ambiente de trabalho Muito provavelmente Nesses argumentos Que ele não é visto Com bons olhos E como levar O humor Porque o humor É extremamente Que a gente já falou Até agora É extremamente É primordial Tanto Para a produtividade Para o engajamento Para a redução do estresse Então eu comecei a live Falando sobre doenças Do trabalho A gente fala Que há uma redução Desse estresse Quando a gente leva O humor Na medida certa É claro Comissão Que o mundo Também colocou O que você indica Então Para a gente Trabalhar Com esses patodonalds Olha Eu acho que Eu não consegui Ouvir toda a pergunta Mas acho que O que eu ouvi É bem importante mesmo Como tentar Aliviar esses patodonalds Que estão Dentro das empresas Isso aí É uma coisa Por isso que hoje Tem muito treinamento Por isso que hoje Tem muita palestra Então cabe Aos empresários Principalmente Investir nessa área Para a gente poder Falar com todas Essas pessoas Colocar Realmente Para eles A importância Não só do humor Mas a importância Da harmonia Em trabalhar Como eu te falei Tem várias pessoas Vários Vários estilos de humor Vários Várias personalidades Diferentes Que às vezes A pessoa Não é de dar risada Às vezes A pessoa É totalmente Retraída Coisa assim Então Esses treinamentos Que existem hoje Não só online Mas os presenciais Eu acho formidáveis Eu trabalhei com Yolanda Gatti Que é uma Uma treinadora Uma palestrante Maravilhosa Eu tive a oportunidade De trabalhar Vários treinamentos Com ela E as pessoas Realmente Elas entram De uma forma E saem de outra Porque hoje Hoje você vê Todo mundo Preocupado Por exemplo Com o celular Vai numa palestra Mas está lá O celular Olhando o celular Ou seja Ninguém consegue Se entregar 100% Hoje Porque Os problemas Não param Eles São contínuos O tempo inteiro E Esses treinamentos Essas palestras Esses coaches Que existem Tanto é que Até contigo mesmo Dentro das empresas Isso é primordial Então Isso é uma coisa Que eu indico Para os empresários Porque uma coisa Que a gente consegue Falar aqui Em alguns minutos Se fizer isso Se fizer isso Não Não tem isso A gente Dentro de uma didática Dentro de De uma coisa Estudada mesmo Para poder passar Coisas que foram testadas Coisas que Que você vê Que funcionam A partir do momento Que você faz um curso Uma palestra Você faz alguma coisa Presencial Você consegue De uma forma Também bem humorada Porque se Se for pesada Também a palestra Não adianta de muito Muita coisa Para mim Você tem que ir Direto no ponto De uma forma Bem humorada Mostrando que isso Dá um resultado Muito melhor Do que você Chegar Chegar duro Chegar bravo Coisa assim Hoje o mundo Mudou muito Também Né Tati Hoje Pô Eu trabalhei ainda Numa Numa política De empresa Que você tomava Bronca Daquelas broncas Que você falava Caramba Que hoje Poderia dar O processo Até Né Mas São tudo Coisas que vão mudando De acordo com o tempo Mas eu vou falar Uma coisa muito séria Para você Quando eu trabalhei Na Varig Eu trabalhei na parte Operacional Parte operacional Aquela parte Que você tem Horário para tudo Tudo Assim É voo Saindo atrás de voo Você não pode atrasar Porque se você atrasou Se atrasa a mercadoria Da pessoa Aquela coisa assim E era um estresse Absoluto Mas a gente conseguia De uma forma Harmoniosa Fazer tudo isso E tudo isso acontecer Agradava todo mundo Não Não vai agradar Todo mundo E a gente fala Que nem Jesus Agradou todo mundo A gente não vai conseguir Agradar todo mundo Mas a gente vai agradar O maior número De pessoas possíveis E as pessoas Que não se agradam Com aquela situação Vendo o resultado Daquilo Acabam Partindo Para o nosso lado Vamos dizer assim Acabam cedendo E falando assim Peraí Acho que esse negócio Funciona E é isso que a gente faz Nas empresas Através dos treinamentos Palestras E que você consegue Falar com eles Olhando para eles Mostrando para eles Com slides Com vídeos Com o seu texto Meio que preparado Colocando uma munição Para eles mesmo Para resolver Os problemas ali Até de relacionamento Entre os próprios Funcionários Que existe muito Por aí também Perfeito Inclusive A história que você contou Um pouco antes De vocês Entraram Logo depois De que pessoas Ademão Sejam demitidas Então a importância Desse trabalho É do profissional Poder fazer O diagnóstico Do profissional Poder fazer Uma entrega Adequada E eu faço Até sempre Muito fome É porque Às vezes Até no lugar Do show de humor Nesse dia E de repente Uma palestra Motivacional De uma forma Que os problemas Que os problemas Que aconteceram ali Eles são Complicados Para resolver Lógico que são Mas eles podem ser Muito mais amenizados De repente Até fazendo a cabeça De um chefe Ali para falar Não era para demitir O cara Foi no calor Da situação Então Eu acho que Para cada Tipo de evento Pede-se Um tipo De ação Nossa também Enquanto Palestrante Enquanto Comediante Coisa assim Porque não adianta Você colocar Um show de humor Onde o clima Está muito tenso Que a gente Vai Vai ter que fazer Um baita De um aquecimento Com eles lá Até eles começarem A relaxar Tirar Aquela Como aquela música Fala Afrocha essa gravata Senão você se mata Que a vida é muito curta Para desperdiçar É isso Eles têm que entender Isso Cada momento Com a sua Situação Vamos dizer assim Entendeu Você está vivendo Uma situação tensa Ali Você tem que resolver A situação tensa Às vezes uma respiração Te ajuda Às vezes uma saída Uma andada Até o banheiro E voltar Te ajuda Coisa assim Você tem que tentar Puxar Não só Através do humor Mas através Também da consciência Eu estou olhando Aqui no celular O horário E a gente está chegando Aqui ao fim da live Quero agradecer Cada um de vocês Que esteve presente Com a gente Quero agradecer Imensamente Também Ao Thiago Da Rádio Clube Luso Porque Ele que nos colocou Em contato Vai a live Suba eu e você Junto Mas Quero agradecer Demais Agradecer Essa galera Que entrou Até o Erasmo O Marcelo O Marcelo Grande Radialista Amanhã 5 horas da manhã Estarei com ele Na FM 90 Vou colocar até o link Aqui no meu story Depois Quem quiser ouvir Quem acorda cedo Da 5 a 6 da manhã Estarei com ele Lá fazendo várias imitações Personagens Coisa assim E já Porque é um cara Que eu vou te falar A gente falando de humor É falar com esse cara Você tem que ver Às 5 horas da manhã O humor que esse cara tem Independente do dia anterior Independente do que vai vir no dia É focado ali É muito legal O pessoal Acorda de bom humor E é um prazer Fazer parte desse programa Com ele Que é o Rota Sertaneja Eu quero o link também Por favor Não Vou te mandar o link sim Porque Quer acordar pra cima Acorda ouvindo esse programa Porque a Rota é sertaneja Mas só que a gente Faz o Brasil inteiro E dá risada Até o mundo inteiro Porque o link Hoje chega em tudo Quanto é lugar Mas Tati Eu quero aqui Deixar aberto pra você Porque devido Esses probleminhas Que a gente teve na live Aberto pra você Da gente marcar sim Outro dia Da gente conversar E poder falar muito mais Dos tópicos Que a gente Que a gente gostaria de falar Principalmente pros empresários Pros executivos Pras pessoas Mostrar que o humor Salva Salva muitas vezes Acho que se as pessoas Dessem aquela respirada E utilizassem do humor Do bom humor Pra poder resolver Vários problemas Até familiares Não estaríamos Em várias situações Que às vezes A gente A gente se encontra Perfeito 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 Nós me tocamos Até um pouquinho Sabe o que a gente Está pensando O que a gente está falando Quero aproveitar também Pra convidar vocês Pra na próxima Terça-feira Às 20 horas Aqui no canal Da Corte em Coresta Eu estarei com a Márcia Soares E com o Fernando Nós vamos falar Nós vamos falar Discutir Debater Sobre os motivos Que algumas empresas Foram colocadas Numa tal lista Que saiu recentemente Essa semana Da lista das empresas Mais tóxicas Para trabalhar Então nós vamos fazer Um bate-papo Em relação aos motivos Não o nome das empresas Isso não importa A gente vai falar Dos motivos E como transformar Esses ambientes Em ambientes Saudáveis Em ambientes Seguros Tá bom? Então convido Todos vocês São todos Muito bem-vindos Vamos marcar sim Muito obrigada Pela sua disponibilidade Mais uma vez Vamos marcar A gente Falar ainda mais Tem muito Para falar Sobre esse assunto Tem muito Muito para falar mesmo Muito A gente já brincou Como você falou Tá Acho que dá para fazer Palestra Dá para fazer Até Uma tese De mestrado De doutorado Então A gente tem muito O que falar mesmo Muito obrigada A cada um de vocês Aqui Deixa eu só ver aqui Alguém colocou aqui Pena que eu entrei agora Que eu não assisti tudo Mas Olha só A gente vai deixar gravado Vamos compartilhar No Instagram E também no Youtube Então depois Assiste com a gente Comenta Escreve para a gente Que eu vou adorar Saber o seu feedback Saber a sua opinião Tá bom? Muito obrigada Celso Gratidão Imagina Agradeço 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 meus amigos Que estão aqui Na live também Tem o Marlon Rossi O Erasmo A Débora Enfim Tem uma galera Aqui O Thiago Que fez essa ponte De ir em contato Com a gente A Dorina Enfim Agradecer a todos Que são grandes parceiros Grandes amigos De verdade De coração E principalmente A galera do humor Também Que sempre são parceiros A gente faz muito show Junto por aí E é isso Gente O que eu posso Falar para vocês É sorria sempre Sorria sempre Um sorriso Às vezes quebra Paradigmas Malucos E a gente sabe Que a pressão Do dia a dia Dentro das empresas No dia Enfim Você vê que Até os atendimentos Mudaram Não estão usando Muito de humor Você pede alguma coisa A pessoa entendeu Errada Ela vai confrontar Você É impressionante As coisas Que estão acontecendo Então assim Humor salva Humor Salva vidas Humor ajuda E Eu desejo Para vocês Que seja Um ano De muito humor Para vocês De muita Reflexão De muita Sabedoria Principalmente Para lidar Com os problemas E Você vê no mesmo problema De vários ângulos Com certeza Você vai chegar Muito mais fácil A solução Desse problema Tá bom Quero agradecer Mais uma vez Me coloca à disposição Para voltar Para a gente Fazer uma Uma live Inteira de novo Sem essa apreensão De aparecer Não aparecer De ouvir Não ouvir Mas eu quero Agradecer demais A todos Principalmente você Tati Desejar muito sucesso E que Os empresários Tenham Essa consciência Que hoje As palestras Os treinamentos Isso tudo É o que pode mudar Todo o cenário Dentro da empresa E gerar muito mais Resultados Para eles Com certeza Muito obrigada A pessoa super querida Super acessiva Muito obrigada Obrigada Imagina Eu que agradeço Obrigado Obrigada 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 Todas que a gente precisa muito para viver Muito obrigada